Meu cadeiro, o da... O Sodaquo tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a ROX Energy, que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larápia e o Confusão Larápia, com 15% de desconto se você usar o cupom LARAPIA em toda a linha ROX. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores, só na ROX Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista, só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja. loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções. Lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. o Lírio nessa porra vai tomar no cu, meu irmão. Porra de Lírio vai se foder. Aí, ele? Ele quem? Olha o bolho aí Vamos ter que abortar a operação Todo mundo ali, meu irmão? Ele morreu? Ele morreu? Vai, né? Vai, dá bom Ele caiu Tá que pariu, véi Hum, já ficou com ele aí? Tá que pariu? Tá que pariu? O fogo da fé Não tem fé não Cara, agora aqui os caras botaram muito Muito bricotico O viado perto um do outro Aqui é briga, né? Tem a maritaca ali Venezuela e Jamaica Venezuela e Jamaica Jamaica, né? Venezuela e Jamaica É Jamaica pra caralho É muito Jamaica É não É Jamaica não Mas ali Liberaram a maconha, os bichos estão dormindo Ou eles estão mortos? Eles estão relaxados Alguma coisa me diz que a Jamaica vai ganhar Os caras tem que ir do jeito que sabe ir Maconhado Salvo naquinha vrou Vamos lá. Ei! Peraí, ó, fogo de cois. Caralho! Peraí, pé de pano! Consegui bater no bicho, véi. Levei um apavoro. Deixa eu... Não hit gameplay. Não damage gameplay aqui, tá? Faltou fé? Não, fé tem. Um que não tá tendo nem habilidade, viado. Mas vai dormir essa hora, Freduxo. Caralho, o Jorge aí também é foda, pô. Peraí, viado. Peraí, pô. O cavalo é muito ligeiro, viado. O cavalo é ligeiro demais, véi. O vazio do cavalo vem, hein. Tô lá. Tô lá. Cara, ele bate lento e rápido ao mesmo tempo, que viagem Ele engana pra caralho, pô, vai tomar no cu Cara, os boys que não são repetidos sim, ô meu chapa E tirando que são gigantes também Vou cair Eldenborn Oh, ele é gigante Excitinho, pô Oh, ele é gigante O foda do cavalo é que, tipo assim, na hora que ele vem Ele tem a mesma arma, ô Jimmy Que é o órfão de costas É a mesma inspiração, basicamente Mas ele tem um cavalo É, é justamente, é por isso que eu tenho medo de pular dos cantos, ô Barba Aqui possivelmente pode cair de altura Aquele ar, Riquelme, é tua mãe Pode exclamar só aqui nessa porra não, ô filho da puta Véi Dá pra matar ele no burro, pô É dele, né Jimmy É tipo ter gêmeo, pô Pô, é filho mais velho, filho mais novo, pô Filho mais novo recebe coisa do filho mais velho Vai acontecer muito com o Heitor Entendeu? O Heitor não, com o Ulisses Você vai ver Ué, mas já vi essa camisa, meu filho É, meu filho Ah não, porque ele teve tudo novo É porque ele foi o primeiro Tudo se foda Tem irmão, Bendis Vai filho único Também, combate Amém 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 Com o mesmo Amém Amém Por enquanto sim Paladina Vitor Oi Pode tirar outra dúvida Fica à vontade No caso Eles cansaram De reaproveitar Os bosses Do jogo Principal E resolveram Reaproveitar Agora um show de um outro jogo deles. Sim, eles pegaram a referência, né? A diferença é que essa aqui tem um cavalo, né? Copia, mas não faz igual, né? É, mas tá legal, pelo menos a briga aqui tá legal, entendeu? A briga tá legal. É, tá, realmente, tá bem, tá divertido de ver você apanhar igual uma cachorra. É, tá aí, inclusive lá tem um agora. Lá tem. Mas assim, não tem originalidade, mas assim, mas aí tem que ficar tranquilo, né? Uhum, gênio. É voltado, velho. Vou lá, viu? Vou lá, vou lá, vou lá. Aí! Dei só um burro dele pra dizer que eu não finhado. Bicho, eu tava lhe xingando um mutado aqui, velho. Vai se fuder, fã do caralho. Ah, a luta tá legal, não sei o que, não sei o que. Cara, eu tô tentando ser imparcial, filha da p***. Imparcial é seu c*** no meu pau, rapaz. O cara pegou dois bonecos e misturou. E eu só não vou lhe dizer qual foi o dois bonecos que ele misturou, que é um desse jogo e um do outro, que eu não sei se é spoiler. Que onda da p***. Quando você zerar, eu digo. Eu acho que você até corre. Pois é, você já lembrou então, né? Cara, ô Vicente, eu prometi a mim mesmo que eu não vou falar mal desse jogo mais, pros caras não ficarem... Eu posso falar, porra. Isso é uma merda. Vai se fuder, porra. Cria um boneco. Paga um designer por cento desse qualquer. Manda a IA fazer um boneco, porra. É melhor do que você ficar recortando e colando coisa diferente. Parecendo colagem de colégio primário de criança. Vai tomar no c***. Pegou? O cavalo! O cavalo! Se foda com o cavalo, filho da p***. O cavalo dói em avião. Pegou. Pegou. Aqui acabou. Coçou o c***. Não! Morri, morri. Exatamente, era o mesmo Jimmy falando do que é do paternidade sem fronteira. Fronteira já é paternidade. Vai, o foda é que assim, ele bate... Muito doideira. Pro petista? Eu não tenho perfil não pra ser petista não, ou... Ou estrel. Me perdoe. Eu não tenho esse perfil não. Olá, Vito. Oi. Eu vim aqui rápido só pra dizer que você tem um perfil sim de petista, tá? Por quê? Você é barbudo e tem cara de pobre. Você claramente é petista. O cavalo! O cavalo... Pegou, pegou. O cavalo cavalou. Ai. Tchau! Pau! Meu amigo, ele... Esse balaio dele é a peste pro balaio da babônica, meu irmão. Peraí, esse é balaio. Peraí, esse é balaio. Peraí, esse é balaio. Peraí, esse é balaio. Ele não para não. Ele não deixa a gente participar não, né? Participa sozinho, né? Exatamente, Nightwave Alergia do caralho Jogo do carteiro Você fala Death Stand Será que eu vou ter que gafiar mesmo, véi? Tem que trabalhar na gafiância, véi Bicho, pra bater nele é complicado, pô Inclusive, eu tenho que tirar isso aqui, viada É isso aqui Robustez? Caralho Na verdade não, teve uma live que eu matei dois boys O Mesmer e a Lacraia O foda do gafi é que não acerta ele, o problema do gafi é esse, moza Apertou Peraí, eu aumentei a Robustez, mas eu tô levando cada munhecada da peste Resolve essa boca, pra entender Ele não gostou, não Cara, panga não, véi Minha vida é daquela, daquele jeito, né, véi A vida do sofrimento A vida de chiita Só fumo Tem de longe pra caralho pra tu me matar assim Sim Sim AAAAAAAA BALO AAAAAAAA 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 Olha o cavalo AAAAAAAA AAAAAAAA Tem alguma coisa errada aqui, moça. E aí, filha da puta! Tá, né, Binho? Pera aí, tô já chegando. E aí, que foi? Boa noite, você tá bom, velho? Eu morri ali. Já tava morrendo já. Aí, foi? Foi, tranquilo. Não, tranquilo. Bloquei, qualquer coisa. Avisei, valeu. Vamos nisso falando. Paulo? Paulo? O cara que, porra, é Paulo? Paulo é o Paulo Médic. Tem um subir aqui. Não, deixa o Binho quieto, velho. O Binho não gosta dessas coisas, não. Não é canecaria, não. Play aqui. E aí? Jabas! E aí, meu amigo? Aqui tá complicado. Vamos com o Cavaleiro do... Cavaleiro de Cois. Tô vendo esse bicho aí, velho. Meu amigo Jabu, cara. Olha ele aí. Jimmy, o melhor amigo aqui. Aqui é você. Que saudade de você, cara. Nunca mais a gente trocou ideias e falou... O Jabu tá namorando, né, Jimmy? Vai, vai. Como é que é? Tô, não. James tá in love? É com aquele pessoal lá, daquela situação? Não, não, não. Tô in love, não. Como é que tá aquele pessoal lá, daquela situação? Deixa eu me esconder aí. Jimmy, preciso falar com você depois, cara. Caralho aí, viu? That's what I'm talking about. Enquanto tô jogando esse joguinho aí, merda aí. James, cê sabe que eu sou tudo ouvido, né, cara? Uhum. Vai trocar uma ideia depois. Amanhã eu vou ter que fazer uns negócios, mas acho que de tarde eu vou estar mais de boa pra gente conversar, cara. Tranquilo. Aí eu te falo. Fala pro Vito também, lá depois. Começa o Vito, cara. Que tipo de exemplo o Vito pode dar pra conversar? Bicho, ele é um homem curioso, ele vai querer saber. Ele é o fofoqueiro da... Que faca feia! Tô brigando aqui, rapaz! Por quê, rapaz? Então jogue sua porra aí. Deixa a gente conversar em paz, seu otário. Cês ficou sabendo, Jimmy? Fiquei. Fiquei conversando. Que ele e o Zampa brigou. Que? Que ele e o Zampa brigaram ontem. Como assim? É. Deixei sozinho. Um dia, os meninos brigaram. Que nem fio pequeno, sabe? Ó, o pai vai sair, cuida da casa. Quando você volta tudo, arregaçado, tudo quebrado. É isso. Que viagem é essa, velho? Dota. Brigou por causa de jogo. É. Dois homens de quase 40 anos de idade brigando por causa de videogame. Jimmy, a gente é mais velho, é que a gente te entende. Tem que falar com eles, cara. Meu Deus. Fui. Ele vai vir aqui hoje, o Zampa, ou eles estão... Eu chamei ele pra vir, mas ele disse que ia jogar Aldering. Viu aí, ó? Ah, é, é. Esse gai é... Eita, velho. Olha aí, velho. Viu aí, Jimmy? É, cara. Olha o que o Dota fez aí com os amigos, viu? Não. Falei pra não jogar essa coisa. Ah, ah, ah... Rapaz, tô tomando um corpo, um... NPC aqui, velho. Oi, Vinci. Você encontrou uma tal de Cavaleira, Ca... Carina, Cariana aqui? Cariana não, mas aqui tá complicada a situação do homem, tá? O Zé Caveira. O Zé Balaio. Pаны da puta, velho. Que seguro? É cara que vocês marcaram o Kiora pra jogar esse negócio. Filha da puta, ele sobe no cavalo Tipo Beto Carreira Eita porra Ai não Só usa magiazinha Filha da puta Vagabunda Vem na porrada Sua quenga Mon light, que? Mon retil Mon retil, sei lá Ei Zé boneco, você não faz isso não Subo no cavalo, filha da puta Meu amigo Caralho Esse é do jogo lá, não é não? Eu não cheguei a jogar isso Bloodborne Morri primeiro lobisomem Que mandou se abaixar Bloodborne Eu não cheguei a jogar Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Ah, agora eu compreendi a manobra aí Pai Posso te ajudar Bicho, eu queria uma opinião sua Não sei se eu falo Às vezes é bom falar Externar Porque se os caras guardarem as coisas Mas os caras conseguem ficar meio assim Não, porra Não, porra É porque É quando eu quero falar sério Vocês ficam de sacanagem Estou tentando falar sério aqui Fala aí, por favor Ô Johnny Oi, nego Eu acho que tem um assunto Que a gente precisa tratar Tem que tratar ele Inclusive em público Porque as pessoas Precisam saber Ah Você é daí Que nem eu Entendeu? Você sabe como é que é Você sabe que Pra maldade O pessoal de Salvador Tem o filho Sabe aqueles bicho, porra Que se incomodam com a brincadeira Hummm Sei Tá ligado? Sei, muito bem Calma, não dei risada não Calma, eu tô matando o bicho aqui Porque ele veio bater em mim aqui Não, na moral Bicho, eu tô tentando Não, seja objetiva É foda, porra Aí depois fica não sei o que Não sei o que e tal Mas assim, você brinca com o cara Por exemplo Você chega pro Jabu Fala Jabu, você é branco Ele, meu irmão Ah, eu vou sair putê Negóis de branqueiragem Vai tomar Ele fica puto Ele é branco E não quer sumir Sacou? Eu concordo Pronto Por que que pode ter uns caras Que você fala Meu irmão, você é viado Que porra de viado Deixa esse negócio de canecate Vai tomar no cuno Totalmente desproporcional isso O que que você acha? Então Eu acho assim Eu acho que a galera Não tá preparada Pra tomar o aperto de vídeos Que a gente consegue fazer Inclusive isso aqui virou um debate Isso aqui virou um debate Aqui na live Porque a gente que é do Nordeste Nordeste A gente aperta muito A galera que é mais do lado de lá Entendeu? Vai lá, vai lá, vai lá Do lado da cá? Mas o cara que eu tô me referindo Ele é daí Ele é lá de nós, porra É o que A galera que ficou Não Eu vou dar uma dica Ele é um cara Que tem medo De se divertir dormindo Ele se controla Eu tô falando sério O cara não tá nem aqui Vem até ajudar o cara Eu não gosto de dormir com ninguém não Eu não me controlo de noite Eu acho assim Eu acho assim Eu acho assim Eu acho que Eu quero ficar quieto Não, não, não Não, não Dime, dime, dime Dime, dime Dime, dime As pessoas não estão preparadas Pra essa conversa não Eu acho que as pessoas têm medo das coisas Entendeu? Têm medo, né? Eu acho que elas deveriam enfrentar E dizer assim Olha, é isso aí Só que assim Já dizia a Ana Carolina, né, véi? É isso aí É Como a gente achou que ia ser, né? Você acha Que é o momento da companhia Sai do armário, Pablo Negão Então É isso Hashtag Sai do armário, Pablo Já pensou Já pensou assim Se existe um medo Assim, tá ligado, véi? Eu acho Lembra do filme Daquele filme O monstro do armário? O filme ficou fútil Quando o cavale dos armários Como é que ele vai se esconder? Eu não sei Não presta Não foi fora, né, véi? Eu tô prestando Numa boa aqui Não, eu tô começando também, pô Tô começando também Uma boa aqui, tá ligado? Mas assim é isso, pô Cavalo, filha da Agora eu entendi, vô, Jorge Eu entendi, vô Vem, eu não sei, véi É uma parada do canneco É o cara, assim É a mesma coisa De ele meter um na ele O tempo todo, entendeu? Mas justifica Não, amigo, mas assim Assim Às vezes o cara Não quer que transpareça Já transparecendo Rapaz, assim Existem várias Existem várias Explicações Assim Que podem caber Mas Acho que às vezes, né Acho que Aí fica aí É o brioco Assim Que tá rodando E tal Aí você fica Pô Montando lá ele Ele fica no laelio eterno Ativado Pra poder o quê? Garantir a segurança Do ar de copas dele Mas você é um cara estudado, Jimmy Pois é, pô É um cara estudado Jimmy, não Porra é essa, Jimmy Porra é essa, bicho Não, porra Eu entendi Isso vai se foder Véi, vocês não prestam, não Vai chovar O quê? Bicho, o negócio é o seguinte Não justifica Não me controla Não justifica Não justifica Um homem adulto Você chamar o cara de viado Falar que ele namora o Zanf E o bicho fica puto Com essas coisas Não justifica não, pô Coisa, né, véi Vem, véi A gente brigou com o Ibura, pô Quem consegue brigar com o Ibura, pô? Aí não Brigou com o Ibura? Não, aí eu falei Não, aí eu Mas ele gosta de cu Quem vai comer Quem vai dar o cu Não sei o quê O Ibura quando falou Que ele fazia muita força Pra ser homem Mas é, pô Tá vendo? Tá vendo? Ali foi foda, véi Vou ligar pro Burgui Peraí Cadê meu celular, meu filho? Cadê essa história livre aqui? Antes de começar Eu tenho que sair já, já Deixa eu ver Isso é coisa séria Tô levando cada balaiada da peste aqui Me balaiou Aqui pra mudar a vida do cara O foda O foda é casinha Eu acho Lá em Maceió Mas Maceió O mito era iminente Ibura, você pode entrar no discórdia do vidro aqui, cara Não, minuto não 10 segundos Não é o Dindo não, meu filho Toma o celular Pode quebrar Não, o Ibura É porque o Ibura é o cara sensato Aqui só tem filada puta agora Não tem ninguém aqui que pode dizer Ah, o cara Mas o Ibura é um cara de respeito e responsabilidade Tem cara sensato Beleza, beleza Não, beleza Beleza Não, é isso que não dá Só tem o Pé de Salvador, rapaz Vai se fuder Ô Johnny, pelo amor de Deus Pode a gente ver, Johnny Não, beleza, beleza Não, senão assim Esse argumento aí Não tem um pouco pra bater Oxi Balaiou Balaiou Zé balaio da porra, meu irmão Já DLC, Soneca Tá virado na porra aí, meu amigo Falta com a cadeira de roda dele Se mexe, né É, o cavalo virado na peste Tá legal, Cristiano Assim, dentro das bosses que a gente tava jogando hoje Tá massa Boa noite, senhor Olha ele aí Tony, você tem medo Você se controla dormindo, não? Eu o que? Você se controla quando dorme? Faz isso, não Hum Vê aí, né Hum Vê aí Porque tem uns e outro aí que tem o medo da porra Encerra agora pra evitar o problema Vai, Tony Antes de perguntar Você dividiria Uma cama de casal Você e um amigo assim Cada um num canto De boa Viajou Só tem uma cama Viajou lá Quatro quartos Uma galera Puta, eu dividi uma cama aqui com o Bancio aqui E aí, você ficaria incomodado ou não? Você vai de boa Cada um no seu canto aí Ah, mas calma aí, velho Essas bagunças eu não trabalho não Tá trabalho não, né? Não Você é perigoso, diabo Você não Não, perigoso Não, calma, Toninho Vamos lá Se você levou sua namorada É melhor ele dormir com você Do que com sua namorada É melhor dormir com você do que livre Agora é pronto Agora sim Você me botou pra pensar É, meu aí Mantenha os inimigos perto Não, vamos envolver terceiros Keep the enemy closer A questão é essa Dormiria de boa Ou de madrugada Você não se controla E acordar em cima do cara Não sei o que Não Não Deputado da cara de rapariga Obrigado pelo rosto Corno Daqui a pouco passa notificação, velho Obrigado, viado É Rapaz aí Eu não posso dormir com ninguém não Que eu não me controlo de noite Vai que eu acabo Em cima do cara de madrugada Ai é foda Como assim? Ai é complicado Como assim, meu amigão? Bicho Eu quero Sonambula Odin Oi Você já tá sabendo Que o doquinho dos amigos Já acabou Teve um racha Não Fiquei sabendo que teve treta Mas eu acho que tudo vai Bem que de conta Essa situação Porque a galera fica se reprimindo Aí fica brigando E tal Aí não é uma coisa Decidida Direito E não sei o que Não sei o que Foi A real função do jabu Nesse grupo Cimento Argamassa Você é argamassa É um cimento Que um Usando Tá me vendo aí, velho Você falou Argamassa Porque ele é branco, né? Não Pois é Ontem Eu tô com o outro Ontem E tava os dois Perguntando com você Caral Caral É balanhada Ele ia ter me ligado Não Joga o balaio assim não Cavalo Filha da puta Doido Cheguei num boss aqui, hein Vitor Relana 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 Sei lá Cabulazinha, bicho É nervoso É nervoso? Ah, eu sei quem é Que acabou Caralho O cavalo fez a curva Seis horinhas Só nela, tá O cavalo fez a curva Viado O cavalo Fez a porra Da curva Esse cavalo aí é bom Ele fez a curva Ele só passava Reto Ele fez o retorno Agora vamos ter que fazer Já Isso aí se resolve Facilmente É só desviar É só desviar